Amigas, eu lhe peço... Rafaela Montanaro! Linda! Te abrem os olhos e você reclama que te ouvem muito profundamente. Escuta-me. Tudo o que vivi foi profundamente. Eu disse-me quem sou. E você foi me tirando os espaços entre os abraços. Guarda-me apenas uma fresta. Eu que sempre fui livre, não importava o que os outros dissessem. Até onde posso ir para te resgatar? Reclama-te em mim quando se houvesse a possibilidade de me inventar de novo. Desculpa! Se te olho profundamente. Reite a pele. A ponto de ver seus incestões nos seus braços. A ponto de ver a estrada muito antes dos seus passos. eu não vou separar as minhas vitórias dos meus fracassos. Eu não vou renunciar a mim nenhuma parte, nenhum pedaço do meu ser vibrante, errante, sujo, livre, quente. e eu quero estar aqui e eu quero estar aqui permanecer de um minuto toda noite. Arrasa! Andresas! ISTAD, Kalianza! Surgiu, como um parão, um raio me cortando a escuridão. E veio me puxando pela mão. Por onde não imaginei sem ver Me fez sentir tão bem como ninguém Eu fui me enganando sem sentir E fui abrindo portas sem sair Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sei quem é você O amor em seu carvão Foi me queimando em brava um colchão E me batido em tantas pelo chão Me colocou diante de um anel O amor me consumiu, depois sumiu Eu até tento ter medo de me vir E fui fechando o rosto sem sentir E mesmo tenta se... Tentou abrir as cores do perdão Mas só tinha raiva no botão E nós, me procure sem razão Me deixa aqui, solta minha mão Eu fui fechando o tempo, sem chover Eu fui fechando os meus olhos Faz que eu sei quem é você Quem é você Quem é você Eu sei quem é você Eu sei quem é você Obrigado.